Praticamente um ano atrás, eu fiz um vídeo comparando as contas digitais da Nubank, a Nuconta, com o Banco Inter. Só que muita coisa mudou de lá pra cá. E aí, será que o resultado da comparação mudou também? Fica por aí que em um único vídeo você vai saber todos os recursos que tem na Nuconta, e também todas as funcionalidades do Banco Inter, pra ver qual delas é a melhor conta digital. Bora na treta! Bão demais da conta? Se tem um negócio pior do que Fla-Flu, pior até do que briga de Bolsonaro contra petista. O que é isso? O que é isso aqui? É comparar banco digital. Ah, eu já levei pedrado de tudo quando é lado. Sabe aquele cara que tá apaixonado, que você não pode falar nada do queridinho dele? É exatamente esse o comportamento dos torcedores de banco. E como a gente já fez vários vídeos desse tipo aqui no canal, eu já tô calejado de ser xingado nos comentários. Vou falar pra você, nem a minha mãe tá ligando mais. Mas aqui não tem essa. O que importa é o melhor pro seu dinheiro, haja o que hajar. E já senta o dedo desse like aí, bora comigo conhecer todos os recursos do Banco Inter e da Nuconta. Lembrando que esse vídeo é de novembro de 2018. E como essas coisas mudam pra caceta, pode ser que quando você estiver assistindo, as coisas sejam bem diferentes. Bora lá, vamos começar com a Nuconta. E já contando pra você a minha experiência pra abrir a Nuconta. Em exatamente 10 minutos, contando até o tempo que eu fui procurar a minha carteira pra bater foto do documento, nesse tempinho eu já tava com a conta aberta e com o cartão de crédito aprovado. Impressionante como foi fácil e rápido. Até o meu Serasa antifraude apitou aqui. Consultaram o meu nome no Serasa nesse tempo. Tudo rápido demais. Olha aí se tem desculpa pra você não abrir a sua conta digital, hein? O app do Nubank é extremamente simples, pro bem e pro mal também, digamos assim. É muito limpo. Tudo que você precisa tá na tela do aplicativo, escancarado pra você. Vamos dar uma olhada nos recursos da Nuconta? Você pode cobrar aquele seu amigo caloteiro, olha aí a sua chance de ouro pra receber. Dá pra mandar por WhatsApp ou mostrar o código pra pessoa. Aí, se ela tiver Nuconta também, já vai direto pra tela de pagamento. Caso contrário, o link do WhatsApp já vai mostrar os dados da sua Nuconta, o seu CPF, e aí o devedor pode fazer um TED normal pra você. Pra depositar dinheiro na sua Nuconta, tem basicamente duas opções. Transferir por TED ou através de boleto. TED não tem segredo, é o jeito que você já usa nos bancões mesmo. Agora, o boleto funciona assim. Você vai clicar em depositar, e então em depositar por boleto. Aí a Nuconta pede o valor que você quer depositar, desde que esse valor esteja entre 20 e 15 mil reais. Aí pronto, ele já mostra a linha digitável, que é mais útil se você tiver fazendo um pagamento e só tá com o seu celular. Ou você pode enviar o boleto código de barras por e-mail, que geralmente é mais útil quando você vai imprimir. Ou você tem uma tela de computador pra você bater foto do código via celular. Pra enviar o boleto por e-mail, achei estranho que ele só envia pra você mesmo. Poderia ter uma opção de já encaminhar lá pro devedor, não é verdade? E o vencimento do boleto já é pro próximo dia. Então se você mandar pro folgado do seu cunhado, prepare pra ouvir a desculpa, não deu tempo de pagar, velho. E não estranhe uma coisa também, o boleto vai ser do Bradesco. Lembra que a Nubank ainda não é um banco, é uma instituição de pagamento. Então ela ainda precisa de um banco parceiro pra prestar alguns serviços. Na opção receber salário, você pode pedir a portabilidade da sua conta salário pra Nuconta. Assim você continua recebendo salário no banco com o qual a sua empresa tem convênio. E já vai cair direto na sua Nuconta, começando a render. Lindo, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui do canal, onde a gente explicou direitinho como funciona a portabilidade de salário. Já pra transferir dinheiro da sua Nuconta, tem duas opções. Mandar dinheiro pra outra Nuconta é bem fácil e legal. Basta ler um código de outra Nuconta e pronto. Bem que os bancos poderiam padronizar essa parada, né? O Banco Inter também tem essa função, chama InterPag. Só que se você ler o código do Banco Inter na Nuconta, dá esse erro maroto aí, código inválido. Fica a dica, bancos digitais, não sejam como os bancões. Dá uma sentada aí e interligue as paradas aí pra gente. Também dá pra transferir pra outra Nuconta, apenas colocando o CPF da outra pessoa, sem precisar saber o número da conta. Já pra transferir pra outras contas de outros bancos, aí é o bom e velho TED mesmo. E é ilimitado na Nuconta. A Nuconta também permite pagar boletos, também sem taxas, como tudo isso que a gente tá vendo aqui, sem pagar um tostão de tarifas. E o que só a Nuconta tem, que não existe no Banco Inter, nem em outros bancos digitais, aliás? Ah, pra você que curte essa história de contas digitais, bora sentar o dedo pra se inscrever no canal e badalar o sininho também, que aqui tem muitas dicas legais esperando por você! O legal da Nuconta é a integração com o cartão da Nubank, que sem dúvidas é um dos melhores do mercado. Não tem anuidade e também proporciona alguns recursos únicos, como antecipar as parcelas de uma compra. Isso é bem legal quando você pega um vendedor orelha seca, que prefere não te dar desconto nenhum à vista, mas gosta de pagar uma taxa enorme pra maquininha e te vender em 20 vezes. Com o cartão Nubank, quando o vendedor não te dá desconto, vale muito a pena comprar parcelado e antecipar o pagamento no Nubank, que você vai ganhar parte do desconto que o danado do lojista deveria ter te dado. Bem feito pra ele! Outra exclusividade da Nuconta. O dinheiro que você deposita lá já começa a render automaticamente. E com uma das maiores taxas disponíveis pra aplicações desse tipo, aplicações de baixo risco. Chega no seu banco aí com 10 reais e fala que você quer 100% do CDI, que é praticamente a mesma taxa que rende a Nuconta. Conta pra gente aí nos comentários a desculpa do seu gerente! Mas se existe um ponto em que a Nubank é imbatível, é o atendimento. E não é que os outros sejam péssimos, é basicamente tudo a mesma coisa. A Nubank que realmente se superou nisso. Os atendentes sabem sempre mais do que a gente, estão dispostos a ajudar, se colocam no nosso lugar, é extremamente rápido. Bem, e o que o Banco Inter tem que a Nuconta fica devendo? Como a gente falou, a Nubank ainda não é um banco, então muita coisa ainda não está disponível. Começando pelos investimentos mesmo. O negócio de um banco é pegar dinheiro emprestado dos investidores e emprestar pra quem está precisando. Tirar dinheiro dos impacientes e dar para os pacientes. E os bancos ficam com a ENORME diferença entre os juros que são cobrados de quem está emprestando, com relação aos juros pagos a quem está investindo. Negócio da China! Ganhar juros em cima do dinheiro dos outros, não é não? Mas a Nuconta não pode emprestar o seu dinheiro que está lá depositado. Como a gente falou nesse outro vídeo sobre a Nubank, o seu dinheiro depositado lá realmente está separado. Não pode ser emprestado aos outros, como todo banco faz. Então, exatamente por isso, o Banco Inter oferece outros tipos de investimento pra você, como tesouro direto, LCI, LCA, CDB... O cartão da Nubank ainda não permite passar no débito, embora a gente tenha algumas pistas que isso deve acontecer muito em breve. Se você gosta de ter dinheiro sempre na mão, em espécie, dentro da sua carteira, também pode ser um problema. Na Nuconta também não dá pra sacar dinheiro sem taxas, e isso tudo não é problema no Banco Inter. Como também outros serviços típicos de um banco mesmo, como empréstimo, consórcios, câmbio, seguro... Recarga de celular é algo que também a Nubank já poderia ter, visto que outras similares, como a Neon Pagamentos, já oferecem esse recurso. Outra coisa legal pra caramba do Banco Inter é o depósito de cheque por imagem. Você quer ver dar uma quebrada aí no rolê é quando você recebe um cheque, né não? Quer dizer, pior que receber cheque é não ter cheque nenhum pra receber, pensando melhor, né? Mas ter que bater lá no bancão só pra depositar o cheque é pra cair o fiofó da bunda, né não? Com o Banco Inter, basta bater uma foto do cheque e pronto, cai na sua conta. Parece até mágica, coisa linda de Deus! Então, meu amigo, conclusão psicológica. A Nuconta melhorou demais. Na verdade, ela tá cada dia melhor. Mas quem tá acostumado com serviços de bancão, principalmente saque de dinheiro, comprar no débito, pode ficar meio órfão do bancão ainda. Eu não tenho dúvidas que isso vai melhorar, vai ser resolvido. Mas nesse quesito, o Banco Inter ainda reina absoluto. Agora, se você gosta de um serviço bacana, inovador, se você não abre mão de um ótimo atendimento, e gosta dessa comodidade de ver o seu dinheiro render, e render muito bem, bem mais que a poupança, vai na fé, você vai adorar a Nuconta. Agora, precisa mesmo escolher uma só? É tudo de graça, então faz como eu, abre a conta nas duas, e use o que cada uma tem de melhor. Conta pra gente aí o que você mais gosta na Nuconta do Nubank e no Banco Inter também. E se você gostou do vídeo, bora no like, bora se inscrever por aqui também, cara! A gente tá esperando você também na lista VIP do Dinheiro Com Você, com dicas na faixa, pra você sobre o seu dinheiro diretão no seu Whatsapp. Um forte abraço pra você, cuide muito bem do seu dinheiro, tchau! Tchau, tchau!